A calçada que antes não existia por conta desta obra foi finalizada neste início de abril. Ela era de competência dos Correios e já estava paralisada desde dezembro de 2015. Muitos se arriscavam para passar em meio aos carros, sendo protegidos apenas por essas telas. Hoje, com a obra concluída, algumas pessoas se sentem satisfeitas, mas ao mesmo tempo indignadas. Segundo o Sr. Tel, o trabalho parece ter sido feito de qualquer maneira. É, isso aí está desde dezembro, estava essa buracada aí, cercaram a rua aí. Aí nós fizemos aquela reportagem aí semana passada, vocês vieram a reportagem, aí no dia seguinte eles começaram a fazer a obra. Você entendeu? Mas fizeram uma obra para você ver, melhorou porque tirou o pessoal do meio da rua, mas fizeram uma calçada cheia de altos e baixos, a porta do Correio mesmo, aonde que eles entram, você pode ver que está buraco, se a pessoa passar com sapato alto, tudo o que eu quero, mas o que você vai fazer? Mas melhorou. Nesta terça-feira, pedreiros ainda trabalhavam na obra do muro ao lado dos Correios. Os moradores e pedestres esperam que a calçada seja melhor acabada, retirando assim os buracos. E aí